Você Fugiu Deixou pra mim a solidão E mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Onde amor não tem jeito Música Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor A magia do amor Milhões de estrelas Dentro do peito Tem dor de amor Tem dor de amor Não tem jeito Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Milhões de estrelas Dentro do peito Tem dor de amor Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi em minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor Pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto Só pensando Será que esse amor Chegou ao fim Te procuro no telefone O dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peçar Por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar Com ela Um minuto Por favor Eu quero pedir Outra chance E provar O meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai Insista um pouco Fala pra ela Estou ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela Te procuro no telefone O dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peçar Por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar Com ela Um minuto Por favor Eu quero pedir Outra chance Se provar Se provar O meu amor Não Desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vá Insista um pouco Fala pra ela Que estou ficando louco De saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Saudade, saudade Saudade velha Saudade, saudade, saudade Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê Do meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo Esperando você Se você Passa a noite Sozinha Eu fico acordado Se você Passa a noite Com ele Não consigo dormir E assim Fico a noite Te olhando Da minha janela Não durmo Sem ela Eu vivo Sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo Sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você Só você não vê No meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo Esperando você Se você Se você Passa a noite Sozinha Eu fico acordado Se você Passa a noite Com ele Não consigo dormir E assim E assim Fico a noite Te olhando Da minha janela Não durmo Sem ela Eu vivo Sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo Eu vivo Sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo Sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo Sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Música Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre minha querida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Eu e você Bate coração, nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Se for pra ter Você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Amor assim melhor jogar no lixo E é só minha e de mais ninguém Mas quando me abraça E é só minha e de mais ninguém Mas quando me abraça Eu vou me abraçar E é só minha e de mais ninguém Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim, não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou, amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho, em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa, então fico mudo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Faço horas em frente ao espelho, em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa, então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu sorriso é como as estrelas E o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso, gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus E você vai se orgulhar de mim E você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Mas eu não desisto Vou gritar te amo demais Vou gritar te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Se logo de você Tanto assim É por você Que canto Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Não teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda Muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei E não enxerguei você Já sabia Meu amor Já não me ama Procurando Nos lençóis Não achei nada De nós Vi a solidão Dormindo Em nossa cama Veja Veja o que a vida Fez comigo É a primeira vez Que alguém Me faz chorar Eu amei você E não consigo Nunca mais Deixar de te amar O meu coração Te quer Pra ser minha mulher Pra ser Meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Ai Ou Ou Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você 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 Fiquei te esperando Sem poder dormir Só pensando em quando e por que Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você não quer me responder Pra evitar meu abraço Você Vira as costas Vira as costas pra mim Se a rotina da vida fez o sonho acabar Eu me sinto perdido sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Pergunto e você Não quer me responder Pra evitar meu abraço E você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida fez o sonho acabar Eu me sinto perdido sem entender nada Quem me ajuda Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Onde foi que eu errei O que foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber O que foi que fiz Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me seduz Na luz do mar, no sol de verão Você é desejo e eu sou paixão A sua pele arde mais E uma brasa viva ao chão Você me leva e eu deviro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me seduz Na luz do luar, no sol de verão Você é desejo e eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Você me quer, você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me seduz Na luz do luar, no sol de verão Você é desejo e eu sou paixão Eu e você Eu e você E eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos em seu coração E os sentimentos em seu coração Olhando em seus olhos Eu só quero dizer Eu quero dizer Eu amo você Eu quero ter você Eu quero ter você pra sempre Eu te amo E eu E eu E eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos em seu coração E os sentimentos em seu coração Quero ter você pra sempre Eu te amo sempre, vou te amar Quero ter você pra sempre E eu te amo sempre, vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo sempre, vou te amar Eu quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço A galera de Surubi Galera de Santos, Cecília da Minha Paraíba Meu parceiro é o tio C10 O moral da Minha Paraíba, menino Vem com Adelis Silva Ô boyzinho E essa música é da minha autoria O nome dela é O bagaçando o troço Vamos embora, menino Galera de Surubi O grave tá batendo com o paredão ligado É delis Silva É delis Silva Fogózinho Eu tô na bagaceira Nesse swingado Galera da zoeira Vem bagaçando o troço Eu tô na bagaceira Nesse swingado Galera da zoeira Só bagaçando o troço O bagaçando o troço O bagaçando o troço E as novinha vai descendo Só bagaçando o troço Vem bagaçando o troço O bagaçando o troço E as novinha vai descendo Vem bagaçando o troço Olha o piseiro Seu menino É delis Silva Ô boyzinho Diretamente em casinhas Pernambuco, menino Cuidado meu amigo E preste muita atenção Vem bagaçando o troço Com o boyzinho swingão Cuidado meu amigo E preste muita atenção Vem bagaçando o troço Com o boyzinho swingão O bagaçando o troço O bagaçando o troço E as novinha vai descendo Só bagaçando o troço Vem bagaçando o troço O bagaçando o troço E as novinha vai descendo Só bagaçando o troço O bagaçando o troço O bagaçando o troço E as novinha vai descendo Vem bagaçando o troço, só bagaçando o troço Bagaçando o troço, as novinha vai descendo Tô bagaçando o troço Chama! Telefone pra contato é o 083-98919726 É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é que é o bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é que é o bebê Não, não se apaixonar Que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou Se laço É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou Se laço Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é que é o bebê Não, não se apaixonar Que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é que é o bebê Não, não se apaixonar Que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou Se laço É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou Se laço É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou Se laço É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou Se laço No, 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 no Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho